Oi, bom dia! Meu nome é Elane e eu sou da Policlínica. Tudo bom? Eu estou fazendo uma pesquisa e a gente está aplicando um teste também sobre o coronavírus. Bom dia! Tudo bom? Aqui em Santos, hoje é o primeiro dia da pesquisa que vai identificar o percentual de pessoas que tiveram contato com o coronavírus. Essa pesquisa está sendo feita em toda a Baixada Santista por amostragem, ou seja, um grupo de pessoas de cada cidade é escolhido para passar por um questionário e um teste, simples e rápido, que só precisa de um furinho no dedo. Vão ser quatro etapas. Nessa primeira, são 581 santistas, 2.500 pessoas de toda a região. Quando eu falo um pouquinho de você, meu amigo, é um estudo absolutamente de caráter voluntário. O pessoal pode falar, não, eu não quero participar. Se ela quiser participar, ela tem que assinar um termo de consentimento informado, né, aceitando que ela vai participar. Só após isso que a gente colhe o sangue e o projeto continua, né. Tem uma plaquinha, você põe uma gotinha de sangue, põe um reagente e em 15 minutos você tem esse resultado, se é positivo ou negativo. 80% das pessoas têm sintomas inespecíficos, né. Então, muitos nem sabem que tiveram já a infecção pelo Covid, mas tiveram. Então, essa é a informação que nós queremos. Todos os bairros têm uma amostragem que tem que ser colhida. Esse estudo, idealmente, vai essa coleta até amanhã. Segunda-feira, eu vou enviar essas informações para os prefeitos, que vão ter uma reunião com o DESP, e eles vão estar passando essas informações de número de casos, de prevalência, por faixa etária, de cada município da Baixada Santista. Cada etapa são 2.500 pessoas testadas e o total, depois dessas quatro etapas, 10 mil pessoas diferentes serão testadas na nossa região. O objetivo fundamental desse estudo é nós determinarmos o número de pessoas que estão infectadas na nossa cidade. Isso vai ajudar as medidas de decisão, de saída ou de continuar nesse isolamento. Essa é a ideia. Oi, pessoal. Então, nós estamos fazendo essa entrevista. É muito importante que vocês participem, mas tomem cuidado. Nós estamos identificados, o pessoal está de crachá. Estamos paramentados para não colocar vocês em risco e também para a gente não se contaminar. Então, participem da pesquisa, que é importante, porque a gente vai fazer um levantamento para saber quem da comunidade já teve contato, porque aí a prefeitura vai conseguir traçar estratégias do que fazer daqui para frente. Então, participe, mas tomem cuidado. O teste do negativo, estou graças a Deus por isso. Não tinha nenhum sintoma, mas já viu agora a garantia de que eu não tenho nada mesmo. Olha, dona Maria, que tal o resultado do exame, tá? Tá negativo. Tá bom? Tá. Continua os cuidados, tá? Para permanecer a cência, né? Eu e meu marido somos grupo de risco, mas o meu teste agora deu negativo, graças a Deus. É Santos num combate ao coronavírus. Ame a sua vida e zele pela de todos nós. Fique em casa.